O Zé sempre foi respeitado pelas suas convicções, pela sua coerência, convicções políticas e quem conhece o Zé e eu conheço há 500 anos, sei que é assim mesmo. Agora, o que para muita gente foi um absurdo, causou estranheza, foi o fato de estar num restaurante japonês, ele e a Priscila, a mulher dele, e ele vai contar o que aconteceu sexta-feira agora, dois dias atrás. Bom, eu estava muito feliz que eu tinha acabado de chegar do Japão, fui comer lá no japonês para conversar com ele sobre a diferença da comida aqui e lá, o tamanho do restaurante e tal, e, Faustão, eu não percebi nada. Depois a Priscila me contou que chegou um casal e a primeira coisa que a moça falou, falou, olha, pô, que merda, vamos ter que conviver com esse bosta desse velho, petista, vamos ter que jantar ao lado desse cara? A Priscila assustou, tentou, ficou, e aí continuaram. Meus filhos me dizem que eu estou surdo do ouvido esquerdo, eu acho que é falta de atenção, mas esse dia eu achei que eu estou surdo mesmo, porque eu não percebi. E eu acho que esse casal achou que eu estava me fingindo, e continuaram. E aí ele disse que olharam a bolsa da Priscila e falaram, essa bolsa foi roubada do dinheiro do povo pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet, para quem não sabe, é uma lei do governo que tem uma ajuda para entidades culturais. Na realidade, não é uma ajuda, é um documento que você tem que captar depois. As pessoas acham que o governo libera a Lei Rouanet, você ganhou o dinheiro. Não, a liberação do governo te dá um documento que você vai numa empresa... Você tem o direito de descontar depois de imposto de renda. Mas é difícil, capitão, o empresário não quer, o dinheiro é dele, ele acha que é dele, então é muito difícil capitão. Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil, todos os atores, indiretamente, ganham dinheiro da Lei Rouanet. Porque o seu salário é pago não mais pela bilheteria, porque o cinema não dá bilheteria para pagar elenco e nem a peça, às vezes, dá. Então, o nosso salário vem da Lei Rouanet. Mas quem usa a Lei é o produtor da peça e do filme. Você nunca usou? Não é o artista. Eu usei duas vezes. Sim. Uma no governo Fernando Henrique, que eu montei um projeto Nelson Rodrigues, que foi a primeira página do New York Times, com página inteira sobre Nelson Rodrigues. Foi o lançamento, o relançamento de Nelson Rodrigues nos Estados Unidos, foi por causa desse projeto que eu montei. E montei em 2005, não eu como dono da lei, como ator principal, beneficiário da lei, mas não estava no meu nome, uma peça de, acho que recebemos 150 mil para rodar o Brasil inteiro, que foi o Falazé. Então, eu não uso o Lei Rouanet, porque eu acho um saco ficar pedindo... Começou, então, esse comentário, essa provocação no que você está dizendo? É como se eu fosse um vivedor de Lei Rouanet. Eu sou conhecido por todo mundo no Brasil pelo meu trabalho. Meu trabalho na Globo é o que mais me torna famoso. Depois o cinema, depois o teatro. Mas, se eu sou conhecido pelo meu trabalho, eu não sou vagabundo, se é o meu trabalho que me faz reconhecido. Então, aí eu levantei, fui lá falar com o japonês. Quando eu voltei, minha mulher estava muito incomodada. Ela tinha pedido a sobremesa e disse que despediu a sobremesa, cancelou. Falei, não, vamos comer, nunca comemos um tofu e tal, como sobremesa. E ela, está bom. Mas eu senti que ela estava muito incomodada. E, quando eu levantei, paguei a conta e ele me falou, é muito fácil você, petista, que rouba dinheiro do povo, vir comer no japonês. Falei, pera, peraí, não estou entendendo. O que você está falando? Falou, um negócio tão inesperado, para mim, tão fora de sentido. Você acha possível que duas pessoas que pensam diferente não podem conviver no mesmo lugar? Você imagina se aqui, você acha que todo mundo aqui pensa igual? Nós estamos aqui, nós estamos em sociedade. A gente tem que aceitar as diferenças. Aí eu falei, você está querendo pagar a minha conta? É isso? Ele falou, não, você é um ladrão, de lei Rouanet, petista, ladrão. E aí a coisa degringolou. A minha reação, óbvio, que foi virar a mesa, aquelas coisas, mas eu consegui me segurar. Não sou ladrão, eu sou uma família de juristas. No que roda na internet, está lá. O Zé de Abreu cuspiu no casal. Sim, peraí. A primeira reação foi de... Essa é a primeira reação, teve mais uma. Eu me segurei. Minha primeira reação foi de ladrão, filho da puta, tua mulher é vagabunda, da lei Rouanet. Peraí. Isso sábado, sexta-noite, no restaurante mais cheio de São Paulo. Se sai um entreveiro ali, Faustão, pelo amor de Deus, aquilo é pequenininho. É uma mesa em cima da outra e vai cair em cima das mesas, cheio de comida na mesa. Um me deu, eu falei, não, jamais eu vou ter alguma atitude intempestiva. Sim. Mas quando veio o filho da puta, quando a mulher dele, que fica o tempo todo no vídeo, safado, 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 eu olhei pra ela e falei, por que isso? Ela vira pra minha mulher, vagabunda. Uma mulher que chama outra mulher de vagabunda. Só pelo fato da outra ser mulher, ser mulher, não merece ser mulher. É uma atitude machista. Nenhuma feminista do Brasil defendeu essa moça, que chamou a minha mulher de vagabunda, pelo fato e único fato da minha mulher ser mulher. Um homem não chama uma mulher de vagabunda pelo fato dela ser mulher. Uma mulher chamar outra de vagabunda... Bom, pra mim, naquele momento, desceu... Aí você reconhece que você perdeu mesmo ali a estribeira. De boca seca, que nem agora eu cuspi nela. Queria que cuspe, mas não tinha. Ali no caso, tanto o casal, pelo que você viu, tanto vocês, tinham bebido ou não? Eu tinha bebido o saque, é claro que eu tinha bebido. Sexta-feira à noite, tem o direito? Agora eu não estava bêbado. Ele, eu não sei, não dava. Ele não falava muito coisa com coisa. Eu acho que ele ficou meio nervoso. Ele achou que... Porque ele começou a falar... Eu falei, faz o seu discurso, o que você quer falar. Não, eu estou falando, eu sou advogado, eu trabalho. Eu falei, eu trabalho na Globo há 35 anos, todo mundo sabe. Pra que isso? Aí não dá, né, Faustão? Uma atitude que é feita como uma reação a uma agressão violenta, ela não pode ser julgada como se fosse a... A atitude dele foi pensada. Ele poderia ter evitado. Eu não poderia. Você acha que no... Você depois de 20, 36 horas, quando você pensa, você se arrepende de tudo que aconteceu? Eu não posso me arrepender de um ato que foi feito impensadamente. Não fui eu. Quer dizer, fui eu, óbvio. Foi uma reação impensada. Foi uma reação impensada. De ser chamada minha mãe de puta, minha mulher de vagabunda e eu de ladrão. Eu sou de uma família de juristas de Goiás. O meu avô foi juiz de direitos, desembargador. Meu pai foi delegado de polícia em Santa Rita do Passa 4, 22 anos na mesma cidade. Quando morreu, eu tinha 54 afiliados. Eu sou honesto, Fausto. Eu trabalho... Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, eu trabalho desde 14. Minha mãe deu pensão para fora, para me sustentar. Eu fui office boy, office fórum. Fui trabalhar em escritório de advocacia. Com 18 anos, minha mãe conseguiu um emprego na polícia. Fui policial, fui escrivão de polícia, a DOC, porque eu não tinha 21. Fui investigador e polícia, a DOC. Trabalhei na Rude, trabalhei no setor de entorpecentes. Saí para fazer direito. Na faculdade de direito, aconteceu isso que o Bunumar falou. Virei ator. Conclusão, mas quando você observa tudo isso, foi apenas pelo fato de você ter as suas convicções, de você achar que... Não pensei em convicção nenhuma. Foi reação de um ser humano, normal. A minha primeira reação, que foi de partir para a briga, eu consegui conter. Mas a segunda, eu não sei de onde, eu nunca cuspi em ninguém. Aliás, eu nunca briguei com ninguém. Eu não tenho nenhum, nada, nenhum processo, nada, nenhuma coisa de entrevero. Os entreveros que eu tenho são coisas entre amigos, coisas de falar as coisas em público. Eu falo mesmo, a outra pessoa também fala, e no dia seguinte sai no jornal. E estamos lá gravando a novela no dia seguinte, como aconteceu uma vez com o Dalo Dolabella, que eu me lembro e tal. Mas o negócio é o seguinte, eu não me arrependo de uma atitude pela qual eu não sou responsável. Óbvio que eu sou, legalmente eu sou. Você não pode matar uma pessoa porque você ficou nervoso. Agora, entre dar uma cuspida numa pessoa que está desrespeitando você, a sua mãe e a sua mulher. Na hora, não pense em política. A única coisa que me vem na cabeça, bicho, é por que nós não podemos conviver pacificamente nesse país pensando diferente. Do alto dos seus 70 anos, de uma carreira brilhante, 50 anos de carreira, muito bem equilibrada a carreira entre cinema, teatro, televisão. Como é que você observa a situação atual desse país, onde essa intolerância, em que as pessoas veem o outro como um inimigo, não um adversário político. E aí, daqui a pouco já está uma situação catastrófica, vai virar uma guerra civil. Está quebrando o pau na paulista agora. Uma garotada da Uni espontaneamente fez um gesto piquenique da mortadela contra o impeachment. Quando passaram em frente à Fiesp, o pessoal da Fiesp saiu dando porrada. Antes de eu entrar em cena, estava quebrando o pau. Eu espero que isso pare. O problema é o seguinte. Existe um fato concreto. A nossa presidenta foi eleita, democraticamente, com 54 milhões de votos. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, diz literalmente impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Metade do Brasil acha que é golpe. Agora, tira a dona Dilma. Alguma vez a gente viu todos os empresários, corrompedores, corruptores presos no Brasil em 500 anos? É a única vez que a gente viu. Estão todos na cadeia. Membros do PT que erraram estão na cadeia. Nunca na história do Brasil empresários foram presos e membros do partido que está no poder foram presos. Querem tirar Dilma para entregar o Brasil para o PMDB do Rio de Janeiro. Esse que derruba a ciclovia. Moreira Franco, braço direito do nosso vice-presidente, quando foi governador do Rio, quebrou o Rio duas vezes. Não conseguia sair para a rua. A ciclovia que caiu ontem foi feita pela empresa do secretário de turismo, da família do secretário de turismo. É esse, Brasil. Vão tirar Dilma para entregar para esse pessoal? Vão entregar o cofre para a raposa com a desculpa de que estão acabando com a corrupção? Acabar com a corrupção? A primeira pessoa que deixou a polícia trabalhar, sossegada, foi a Dilma. A polícia federal prendeu o Lula, levou o Lula coercitivamente para prestar depoimento. Então, eu acho que o que estão fazendo no Brasil, essa beligerância que a gente vê, também foi fomentada por alguns jornalistas. Por exemplo, um que inventou a palavra petralha e botou na cabeça das pessoas que todo mundo do PT é ladrão. Ladrão, não é. Ladrão é o ser humano em geral. Alguns não são. Os políticos, no geral, no Brasil, são ladrões. Alguns não são. Pode generalizar. Então, tem gente boa e gente ruim em todos os partidos. Juntou dez pessoas, gente, num partido, num clube, num time de futebol, vai ter dois ou três que é a maçã que pode ou não estragar as maçãs boas. Mas vai ter sempre. Juntou dez pessoas, vai ter duas ou três maçãs ali que estão meio podrezinhas. E estão aqui nessa vida para sofrer, para passar. Então, eu acho que nós temos que ter paciência. Nunca se viu uma pessoa do lado de cá fazer o que fizeram comigo no restaurante, ou o que fizeram com o ministro Mantega no Hospital Sírio-Libanês, que ele foi levar a mulher doente e foi hostilizado por um grupo de médicos. Ou com o ministro Padilha num restaurante. Ou com a senadora Glaze no aeroporto de Curitiba. Ou com o senador Suplicy na Livraria Cultura. Grupos se juntam para hostilizar gente que pensa diferente. Isso é fascismo. Na verdade, se a gente também não tomar uma providência de combater essa intolerância, isso aqui vai virar um inferno, uma loucura. Vai virar um inferno para os dois lados. Assim como você teve aqui a chance de fazer esse desabafo ao vivo para todo o Brasil, como o Arinho Fontoura deu a opinião dele, não importa se você concorda ou não. Agora, tem que lutar até a morte, a liberdade e o direito que ele tem de fazer.